Você pode me apoiar com o código Cacabalamari na loja de itens, só digitar e prontinho. E se você quiser itens mais baratos, usando o código CABM na loja Louga, você ganha um desconto show de bola e poderá sair ostentando com seu carrinho. Dessas duas formas, você estará ajudando demais o canal. Muito obrigado, é nóis! Bom galera, Cacaba, não era aqui, sejam bem-vindos a mais um canal de Rock City, galera. Nesse vídeo aqui, a gente vai terminar aqui a MD10 do 2D2, finalmente pegar o nosso rank. E nesse caso, eu joguei as últimas 5 partidas, a MD10 que estavam faltando. Joguei em live e da live eu retirei 3 partidinhas show de bola dessas 5 que a gente jogou. Então, bom, espero que vocês gostem, a gente começou logo com um golaço lá, então fiquem aí com as partidas. Ó, bora lá, pegamos o Daniel, time adversário, e o Tommy, meu time, KNB. Eu acho que essa aqui é a sexta partida da minha MD10, que é 2D2. Continuar, né, finalizar, pegar o rankzinho aqui, show de bola. Pedi por causa do... Ei, tem voo. Já pedi pra ele ir na bola, mas ele pediu pra eu ir. Então, a gente vai. Cara, eu realmente curti esse daqui, o que é o que é o que tem, né, que bonitinho, gente. Ai, 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 a gente começa assim a partidinha, mano, que golaço. Puxei no dunkzinho, dei ajeitadinha ali, ó. Ó o angulozinho. Ai, ai, que bonito, hein. Que que é isso? Vamos lá, 1x0 aqui. Clipe isso daí, gente. Pra quem não sabe, galera, eu tô gravando o vídeo e fazer live ao mesmo tempo. É, livezinha na Twitch. Então, a gente faz agora duas vezes coisas ao mesmo tempo. Nossa, quase que eu marquei esse gol também. Alguém clipou, será? Ai, o cara me bloqueou. Tá lá. 2x0. A gente caiu ali, o cara acha que foi pegar o bucha e deixou a bola. Nossa, quase que eu tomo um misclick e entrego esse gol agora. Eu ia chorar. Não consegui dar mais esse toquezinho pra jogar mais para o meio. Começou bem as partidas hoje, hein. Ali vai pegar? Não. Opa, passou. Boa. O cara deu uma furada agora. Vamos lá. O cara do meu time não gosta de ir no kick-off. E eles também agora não foram. 3x0, hein. Ameio. Não, não vou nessa bola, não. Hum, bateu meu teammate. O cara deu uma furada. O cara deu uma furada. Tirei um deles. Nossa, foi muito fraco o meu passe. Peguei com o pode de baixo ali. Pra fora. bloqueado esse cara tinha meu adversário agora acordado nessa partida vou só dominar aqui meu time me afastou as vezes quando a gente está tomando sufoco as vezes é melhor você dominar a bola e tentar sair jogando que ficar dando chutão para frente porque senão os caras vão continuar pegando a bola e dando mais pressão dependendo da situação mas as vezes dominar também pode dar ruim depende da situação da bola no jogo agora foi um pouco arriscada dominar aqui no back o cara puxou para o outro lado foi bem agora eu não pego essa bola muito forte tentei ainda chegar vai ficar no rouco eita, pega sem problema cada um time pediu desculpa boa, 4x0 ó, a galerinha aí do chatzinho e aí, Paulo e aí, Dave e aí, calma acabou aqui a partida GG, hein caramba, mano a gente começou bem demais essa partida a primeira partida aqui, velho a gente meteu logo um golaço de dunkzinho ó, e aparecendo de fundo ó que golaço ainda marcando mais um que doideira, hein a gente começou bem demais essa partida o cara tá pedindo pra até a gente continuar aqui em paro mas não vou solo mesmo mas GG, assim, KNB bora ir pra preparação da partida MD10 então, bora lá vamos lá caiu lunete no meu time vai lá pra frente já ai, riu o gol deveria ter ido mais pro quintinho ali quase, hein nossa, izinho o cara já tinha subido, velho ele sabia que eu ia levantar a bola agora save, hein passou só que eu fiquei sem bucha aqui peguei o reset sem querer, velho eu só queria ter ele jogar a bola pra frente pega o reset tá bom, né deu certo isso o pior de tudo foi isso e aí, Jeff tudo bem? meu Deus, gente nossa pressão me ouvi um TP da bola no kill off agora então vamos subir aqui só pra tirar vou fazer um passo pro cara se eu fizer essa bola se eu fizer essa bola ia ser triste pra eles, hein o cara querendo dar fake eu não afastei para o meio porque senão a gente ia tomar gol vai entrou, vai entrou, entrou entrou uma chuta de longe agora do lunatic eu não pego eu ia subir nessa bola só que ele já tava lá e eu desisti no meio do caminho melhor do que gastar todo meu boost ainda atrás disso tirou de um eita, explodi de novo tá, eles não marcaram acima de mim ótimo tô meio quase tá, Dudau perdi velocidade que pena que pena que pena com o tibux tá lá no ângulo ainda só vamos que é isso falcon tô começando a fazer livezinho agora na Twitch então vamos ver ainda não tô com uma frequência mas quem sabe eu ir mais pra frente aí vai ser vou ativar uma frequência certinha e vai ser top eu acho que eu só um até o momento foi o Jaime o grande Jaime e o cara aqui toda a partida ai, não caiu ele quase que passa que isso explodiu o bagulho foi o Falcon que isso hein Falcon brigadão de coração falcon dando subzinho aí na livezinho segundo hein igual demais nossa não vai entrar o cara tirou nossa não conseguiu marcar em seguida ele tirou de novo caramba eu dei só um toquezinho para o lado ali para atirar dele vou deixar ah sei que o Lunat ele foi 60 segundos tirando essa bola nossa a banda também não entra de sol também não hein eu dei só um toquezinho eu dei só um toquezinho eu dei só um toquezinho É nóis, acho que o teammate dele deve ter dado o rage, não sei porque quitou. Raze, não faço. Dei uma levantadinha, dei um toquezinho ali para o lado, pensei que ia na trave ou para fora. Olha aí, quase cheguei ainda para defender. Esse cara defende muito bem, meu. Ô, louco. O Natis aí também, meu. Que isso. Vou ver aqui a bola para o canto. Vamos dar um beijinho aqui no carro do... Dá um beijinho aqui, ó. Vem cá. Pronto. O cara acompanha desde 2016, seu louco. Aí é igual demais. Eu vou assinar aqui o perfil deles. GG, mais uma partida e a gente pega aqui o rankzinho, hein, gente. Rankzinho aqui no 2x2 da Season 2, hein. Vamos lá. Ó, pegamos agora... Sacaceta... Nossa, os nomes dos caras estão complicados, hein. Mas vamos lá. O Felemon agora está no time adversário, cara. Joga bem, tem que ficar esperto com ele. Fiz o passezinho quase, hein. Olha o contra-ataque dos caras agora. Corre, corre que a gente toma gol. Tirei. Pegou o bruxezinho também. Eita, sobrou. Hum, o cara errou. Acho que ele me explicou, na verdade. Deixei. Olha o caso de Dominus amarelo, hein. Não vai dar. Ainda vi que não ia chegar nessa bola e eu... Sai que era melhor. Ai, não deu toque. Parece que a gente toma por vacilo meu agora. Tem o bruxezinho. Bloqueado. Hum, mentira de mim sem querer. Vai mandar a bicuda, ou não. Se fosse a bicuda, ia ser a esponja. Aí não, né, Felemon? Aí não, quis me explodir. Nossa, eu gelei agora para tirar aquela bola. Nossa, eita, pega. Tirei. Ai, não vou pegar o buche. Ele pegou. Sai, Felemon. Nossa, a pressão dos caras agora aqui. Eita, fui bampado. Ainda bem que foi na trave isso. Sai, Felemon. Tirei. Nossa, ia entrar isso ainda. Que sufoco, gente. Essa partida. Peguei. Ah, deu toquezinho. Não sei se eu pego agora. Não, não vou seguir. Esperei até o último segundo ali, mas deu não. Nossa, tá fora. É, eu queria pegar o buche e não te explodir, amigo. Desculpa. Tirei. Ai, ele pegou. Tirei do Felemon. Taco eles de novo. Ai, eu estou sem buche. Tô vendo que cara foi dela. Só que agora é o contra-ataque dos caras, tomamos 1x0. Deu não, hein? Olha! Cara, estão jogando fino ali. Eu pensei que o cara ia na bola primeiro. Falta a comunicação nossa. Acho que a gente tomou, tomamos. Ah, a gente vacilou muito agora no kickoff aqui. Nem eu, nem o cara, a gente mandou nada no chat. Aí, no fim das contas, ninguém foi no kickoff. E aí, agora foi gol de kickoff. Agora é triste, hein? Deixa eu falar que eu vou na bola agora. Dois gols de kickoff, basicamente. Agora foi triste demais. Eita, pega. Tomamos o quarto. E lá vem goleada aqui, pra gente pegar nosso rank. Coisa bonita. Cadê o mantinho já forfeitou. Acho que ainda dá, ainda dá. Se a gente tomar mais um, eu forfeito. Vamos ver. Vai que a gente busca aqui a ação, pô. Às vezes... E lá na frente, olha lá na frente. Ai, meu Deus do céu. Depois desse gol perdido, acho que é um sinal que as partidas não vão rolar. Parece que foi dampado. Mais difícil a gente consegue fazer, o mais fácil não. Super padrão. Não, não entrou isso. Meu Deus. Fui tentando fazer o bloco do cara. Não foi. Você dampou todo o carro agora. Olha lá, Dominos. Aí é triste, hein, mano. Aí é triste demais. Isso aí é azar. O Dominos foi na bola. O cara... Só dividiu a bola, foi certinho o nosso gol. De novo. Mais GG. 5 a 0. Caramba. A MD10 que a gente fez nessa season foi muito, 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 muito boa. Aí... Chega na última partida, a gente tomou uma goleadaça. Os caras jogaram bem pra caramba. Ah, Champions 2, GV3, tá ótimo. GGzaço. Carcara, eu tentei explodir o tabela, mas deu errado. GG, mano. Jogaram muito. É, teve aquele lance que o cara foi tentar me explodir. Eu pulei, não consegui defender. Por pouco. Enquanto tava 0 a 0 ainda. Depois foi um gol atrás do outro. Tchau, tchau.